Vai! Essa dancinha já vai te pegar Marque as amigas, vou desafiar Só as mina profissa vão aceitar Vão aceitar Vão aceitar Ha, ha, vão aceitar Ela, ela, ela Ela desce fazendo o infinito Agora sobe fazendo ele invertido Ela trava fazendo o infinito A gata dança provocando os amigos Ela quebra fazendo o infinito Solte o bumbum que ele dança sozinho Sogue os cabelos Fazendo o infinito Tu tá perdido Já tá muito envolvido Muito envolvido Muito envolvido Muito envolvido Música 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 Música